Então, hoje eu tenho relatórios que me dão, em tempo real, um mix de venda de produtos. Eu consigo tirar, depois que a gente fez o relatório de estoque, como que está a saída dos produtos, como que está a entrada dos produtos com custo de mercadoria real. Eu consigo também cadastrar clientes, ver a evolução de compra desses clientes em cada uma das minhas unidades. E, dentro disso, eu consigo estruturar campanhas para as lojas dentro do perfil de consumo e consumo sazonal também. O que eu estou vendendo mais no inverno, o que eu estou vendendo mais para um determinado cliente, de acordo com a faixa etária ou com a região da cidade que ele mora. Então, o sistema veio realmente me abastecer de dados para que eu pudesse fazer um planejamento anual, um calendário de marketing e pensar estrategicamente o setor para poder vender mais e criar estratégias e campanhas que fossem realmente atender o que o cliente pese e demanda hoje. Eu recomendo a Tecnisa, recomendo que vocês entrem de cabeça no sistema, convidem mesmo os consultores para entender os problemas do seu negócio, formatar relatórios junto com vocês, para que vocês possam usufruir o que o sistema pode dar a nível de dados, de gestão e de embasamento para a tomada de decisão. E aí